Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a mini caixa amplificada de guitarra da Benson. Vamos embora! Acredito que assim como eu me impressionei, você também vai se impressionar com a qualidade do som que essa caixinha pode produzir pra você aí. Mas agora vamos conferir comigo os detalhes que essa caixinha traz pra você. Quatro pequenos Kinobs em seu mini amplificador, sendo um de ganho, um de volume, um de tone e um botão liga-desliga. Dois canais de saída de áudio, sendo que um limpo e um de overdrive. Uma entrada P10 para guitarra e uma entrada para fonte externa. Você também pode estar ligando esse mini amplificador utilizando aí uma bateria de 9 volts. E uma saída P10 para fone de ouvido. Vale ressaltar aí pra você que assim como grandes amplificadores de guitarra, tem um botão para desligar e ligar o drive, Esse aqui não dispõe. Os dois canais de drive e de clean dele funcionam. Você girando aqui o 9 de ganho. Quanto mais ganho, mais drive. Quanto menos ganho, mais lindo o seu som vai sair. Pra testar um amplificador de verdade, não há nada melhor do que ouvir o som dele. E você já sabe que aqui no Black Studio, só uma pessoa consegue trazer o som perfeito pra você. Que é ele, o magnífico, o maioral, o Rafael Guita e o Aveli. É isso aí, meu irmão. Tchau. 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 Gostou do som do amplificador? Bem, lembrando a você que a pedido desse amplificador não é pra grandes ambientes, é claro. Só pra pequenos ambientes. E a sua grande vantagem é ele ser muito portátil, funcionar com bateria, que é uma facilidade pra você não ter que levar a fonte, nada. Tem sempre esse apoiozinho público pra uso, que você pode apoiar em qualquer lugar, abriu aqui muito fácil, e apoia ele em qualquer lugar que você queira. Valeu por assistir esse vídeo, e eu quero lembrar você que toda quarta e todo domingo vai ter vídeo novo pra você aqui no Black Studio, todas as 7 horas da noite. Não esquece de dar aquele like maravilhoso que só você sabe dar, e de se inscrever no meu canal pra ficar sempre atualizado aí, aqui no Black Studio. Valeu e até a próxima.